Meus alunos do oitavo ano A e B, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, certo? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre variação linguística. O que é variação linguística? Eu não sei se vocês lembram ou pelo nome vocês têm alguma ideia, mas se eu falo de variação linguística, é uma variação que a língua vai acontecer na língua, certo? Eu coloco para vocês aqui uma definição do que é a variação linguística, certo? Bora lá ver um pouquinho. Toda língua sofre mudanças no decorrer do tempo, isso é óbvio. A gente pode ter noção das mudanças de variação linguística que nós tivemos ao decorrer do tempo só simplesmente pela palavra você. Hoje nós temos o você, certo? Só que antigamente a gente usava a voz me-cê, o o-cê, ok? E com o passar do tempo, a língua vai se modificando até chegar hoje no que nós temos atualmente, na nossa língua atual, certo? E isso ocorre porque ela está em uso e integrada com o cotidiano dos falantes. A nossa língua é mutável, então a todo instante ela vai estar mudando, ok? Por exemplo, vocês têm um tipo de variação linguística, vocês falam de um modo que não é igual ao modo dos seus avós, por exemplo. Sabemos que uma língua não é falada do mesmo modo por todas as pessoas, ó. Então, ao contrário, dependendo da região, classe social, da idade, do sexo, da época, vai apresentar esses grupos, eles vão apresentar algumas variações. Por exemplo, um adolescente de 15 anos, ele não vai falar a mesma língua que um idoso de 80 anos, certo? Nem, por exemplo, uma pessoa de uma classe social mais estigmatizada vai falar que nem fala, por exemplo, um camponês, ok? Podemos dividir essa variação em três núcleos. Variação histórica, variação regional, variação social e variação estilística. Vamos conhecer um pouquinho de cada uma. Aqui eu apresento para vocês a variação histórica. Consiste na transformação da língua através do tempo, ou seja, surgem novas palavras, há o desuso de outras, como assim, professor, há o desuso? Tem algumas palavras que antigamente elas eram usadas, que hoje nós não utilizamos mais. Por isso que nós falamos que elas caíram em desuso, certo? Não há mais o uso dessas palavras. Criam-se sentidos diferentes para o mesmo vocábulo, por exemplo, Uma mesma palavra, ela pode ter vários sentidos, dependendo de como a pessoa vai utilizar no contexto. E também a ortografia de algumas delas mudou. Por exemplo, aqui eu coloquei para vocês duas imagens, ok? Essas imagens são bem antigas. Onde vocês podem observar aí que algumas dessas palavras hoje, elas não são escritas mais do jeito que está colocada aqui em cima. Por exemplo, farmácia, antigamente, era escrito com PH. Hoje, farmácia vai ser escrito com o quê? Com F, não é? A mesma coisa proibido nessa placa aqui. Está escrita com H. Esse H, ele saiu e ficou somente o I, ok? A variação regional. É a variação da região. Cada região, ele vai ter um tipo de variação. Como assim? As variações ocorridas de acordo com a cultura de uma determinada região, tomamos como exemplo a palavra mandioca. Aqui, nós costumamos chamar de macaxeira. Só que em alguns lugares do Brasil, essa mesma palavra, ela recebe outro nome. Por exemplo, mandioca. Aqui, nós costumamos chamar tangerina. Na parte do sul, eles já chamam mexerica. Então, a variação regional vai depender da região em que esteja baseada aquela palavra, ok? E aqui, nós temos a variação linguística social ou sociocultural. O que seria isso? Ela vai se relacionar a fatores sociais, como a idade, o sexo, o grau de escolaridade. Por exemplo, uma pessoa que tem um nível superior, ela tem um determinado modo de falar. Ela não fala, por exemplo, como uma mulher que ela tem um nível fundamental ou um nível incompleto do interior, certo? O grupo social também vai determinar isso. O grupo profissional, etnia e etc. Aqui, eu coloquei para vocês uma frase que ela está nos moldes jurídicos e a mesma situação dita, só que no modo popular. Vocês vão observar que há uma diferença, certo? A primeira frase, o fato ocorreu em legítima defesa. Essa frase, ela está sendo dita, por exemplo, por um advogado, que tem um grau de escolaridade maior, dependendo também da idade que ele esteja aqui, o local em que ele esteja falando, provavelmente a que deve ter sido em defesa de alguém em algum tribunal. E na segunda frase, bateu, levou, é uma frase popular que falamos diariamente em um contexto mais íntimo com alguém. Não é tão rebuscado, não é uma linguagem formal, é aquela linguagem coloquial, a linguagem que nós utilizamos no dia a dia, ok? Eu coloquei aqui uma chargizinha para vocês verem no lado direito, que vocês percebem que, por exemplo, nós não falamos assim, porque nós conhecemos a língua portuguesa e temos uma dimensão dela. Porém, essas pessoas do interior, ou essas pessoas que não têm um nível de escolaridade completo, costumam falar desse modo, ok? E nós temos também uma variação situacional. O que seria a variação situacional? Consiste no modo formal ou informal de falar ou escrever em uma situação de uso da língua. Dependendo do grau de intimidade, do tipo de assunto, do ambiente familiar ou profissional, e de quem são seus interlocutores, a língua será adequada ao contexto. Por exemplo, vocês quando estão no contexto de amizade de vocês, por exemplo, na escola, nos intervalos, vocês falam até com gírias, não é? Vocês têm um modo de vocês de falar. Porém, por exemplo, se vocês estão no contexto familiar de vocês com os pais, vocês não vão tratar da mesma linguagem com os pais de vocês ou com nós professores. Vocês não vão, por exemplo, chegar e aí, aê, professora, beleza? Não! Vocês têm um tipo de linguagem diferente para ser falado em cada contexto social. Então, uma mesma pessoa irá usar a língua de variadas maneiras. Um diplomata não irá se comunicar em serviço da mesma forma familiar que fala em casa com seu filho. Por exemplo, um diplomata, no seu trabalho, ele tem um tipo de linguajar para lidar com aquelas pessoas, que não é o mesmo linguajar que ele vai utilizar em casa, por exemplo, em uma situação de brincadeira com o filho. Então, o que eu quero que vocês entendam é que cada tipo de linguagem, ela vai se adequar a uma situação em que a gente esteja vivendo, certo? Nem sempre a gente vai falar formalmente e nem sempre a gente vai falar informalmente. Tem os locais, tem as pessoas, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero que tenha dado para sanar algumas dúvidas que vocês ainda tenham. A cada atividade que vocês venham fazer, gente, é importante que vocês assistam às aulas, tá? Então, a gente se vê na próxima aula e espero que vocês estejam aprendendo, ok? Beijos e até mais! Olá, chicos e chicas! Dormindo o oitavo ano, como é que vocês estão? Me digam! Vocês estão estudando bem em casa, estão? Estou de olho em vocês, viu? Olha só, quando vocês tiverem alguma dúvida, não conseguirem entender o assunto, tiverem algum tipo de dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Tanto pelo e-mail quanto pelo Insta. A maioria fala pelo Insta, né? É mais prático. Mas não fiquem com dúvidas, certo? Eu estou tentando passar os assuntos de maneira mais prática, para que vocês possam entender melhor, para que vocês não venham ter muitas dificuldades, certo? Eu vou colocar uma tirinha aqui para vocês, para vocês analisarem. Então, eu vou ler junto, para a gente dar início ao conteúdo da aula de hoje. Preste atenção! Quando seja grande, quero ter muitos vestidos. Aí, a Mafalda fala, né? E de muita cultura. Então, olha só. Nós temos aí, na primeira fala. Essa palavrinha aqui, deixa eu marcar aqui, ver se eu consigo. Aqui. Esse ceia, o que seria? Esse ceia. Ceia vem do verbo ser, certo? Ceia vem do verbo ser. Porém, aí, nessa conjugação, dessa forma, ele está conjugado no subjuntivo. Professora, o que é isso? Nada mais é que um modo verbal, tá? Tanto em português, quanto em espanhol, nós temos três modos verbais. Nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Nessa aula, o conteúdo de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre o modo subjuntivo. Acompanha aí. Especificamente, o assunto de hoje é verbos que têm irregularidade própria em presente de subjuntivo. Aqui, ó, essa palavra irregularidade, não tem esse é, tá? Porque quando o computador come em português, né? Aí, o correto corrige, achando que é português. Não tem esse é, é irregularidade, acaba no D. E aqui, esse em é com N, tá? Não é com M, é porque ele troca também. Então, verbos que têm irregularidade própria em presente de subjuntivo. Para a gente entender um pouco melhor esse assunto, vamos por partes. Primeiro, o que são verbos irregulares? Com certeza, vocês já sabem, a gente já estudou muito sobre isso. Desde o sexto ano, que a gente estuda verbos irregulares. Mas aí, vamos sempre estar relembrando, né? Porque, às vezes, são tantas coisas que terminam esquecendo. Então, verbos irregulares são... Os verbos irregulares, no espanhol, são aqueles que possuem irregularidades nas suas conjugações. Ou seja, nas suas formações, ocorrem alterações no seu radical ou nas terminações. Verbos irregulares são aqueles verbos irregulares que existem alterações, existe uma irregularidade, existe uma mudança. Ele não se conjuga das mesmas formas que os verbos regulares. Às vezes, vocês dizem, quando eu pergunto, que são verbos irregulares. Aí, vocês têm mania de dizer que verbos irregulares são verbos que não têm regras. Não é isso, eles têm regras. Só que as regras deles são diferentes dos regulares. A gente tem um grupo de verbos que fazem parte da mesma irregularidade, da mesma alteração. Às vezes, tem outro grupo que segue em outra alteração. Às vezes, tem verbos irregulares que cada um tem o seu jeito de ser conjugado. Então, os verbos irregulares são verbos que têm regras, mas diferentes dos demais. Geralmente, eles podem mudar o radical do verbo, que é o início do verbo, aquela parte inicial do verbo, a raiz do verbo. Como também pode alterar nas terminações. Agora, vamos entender um pouquinho o modo subjuntivo. Os verbos do modo subjuntivo expressam ações hipotéticas e prováveis. Ou seja, o subjuntivo, ele não é um verbo concreto, ele não é um modo verbal concreto. Ele é uma hipótese, ele é uma dúvida, tá? É uma coisa que pode acontecer ou não. É bem provável, assim. E ele também expressa desejo, desejo, dúvida, ideia, hipótese, dúvidas, certo? Então, os verbos conjugados no presente do subjuntivo, desse subjuntivo, quase sempre estão associados às expressões. Que expressões são essas? Que, oralá, é possível, quizás, talvez, possívelmente, probablemente, e podem indicar, entre outras ideias, um fato que poderá ou não realizar, tá? Então, o modo subjuntivo, ele sempre vem acompanhado, geralmente, com alguma expressão. Alguma expressão de desejo, alguma expressão de dúvida, de hipótese, e por aí vai. Vamos lá. Na página 35 do livro de vocês, se vocês não tiverem logo, já não tiverem aí com o material, vocês dão uma pausa, peguem o material, certo? Caderno, para escrever observações, coloca a data de hoje, o nome do assunto, escreve algumas observações, e peguem também o livro, para que vocês possam estar acompanhando. Quem não tem livro, não tem problema, é só acompanhar pela videoaula. Pausa, escreve o assunto, faz as observações, as anotações, e dá para acompanhar tranquilamente, certo? Então, na página 35. Verbo, verbos que têm irregularidade própria, em presente de subjuntivo. Em os verbos irregulares, as terminações não variam normalmente. Geralmente, geralmente, nos verbos irregularidades, as terminações, terminações é essa partezinha, a, as, a, amos, as, iam, e, ex, e, em, dependendo de qual for o verbo. Geralmente, geralmente, não é uma regra, mas geralmente, as terminações, elas não mudam. O que muda é o início do verbo, é o radical do verbo. Quando um verbo tiene la raíz de la primera persona irregular, em presente de indicativo, formamos todo ele, presente de subjuntivo, com essa raíz irregular. Então, por exemplo, aí, o verbo caber. Em espanhol, no presente de subjuntivo, é um verbo irregular, certo? A gente vai mudar a raiz do verbo. Então, como é que vai ficar? Verbo caber. O verbo haber. O verbo saber. Observem que nós temos aí três verbos da mesma conjugação. São verbos da segunda conjugação, né? Verbos terminados em er. Caber, haber e saber. Mas, observem que todos eles foram conjugados com a. As terminações foram conjugadas com a. Por quê? Porque o presente do subjuntivo, ele é conjugado com uma troca. Que troca é essa, professora? Os verbos que terminam em ar, as conjugações, as terminações das conjugações vão ser com e. Os verbos que terminam em er ou ir, as terminações vão ser com i, certo? Então, caber, haber e saber termina com e. Então, as terminações foram com a. Que, pa, a, ya e sepa. Todas com a. Continuando nessa página 35, nós temos aí o verbo ser, estar e ir. Observem que esses verbos, eles já mudam, eles já são diferentes. Cada um tem um jeito aí de ser conjugado. Nós temos aí as três conjugações, tá vendo? Temos o ser, que as terminações vão ser com a. Temos estar, que as terminações vão ser com e. E temos o ir, que as terminações vão ser com a. Então, o verbo ser. Eu seja, tu seas, ele seja, nosotros seamos, vosotros seais, eles seam. O verbo estar. Eu este, tu estés, ele este, nosotros estemos, vosotros estéis e eles estêm. O verbo ir. Eu baia, tu baias, ele baia, nosotros baíamos, vosotros baiais e eles baiam. Observem que. O verbo ser foi aquele que a gente usou lá no início, né? O ser, de o ser. Que é uma falda, é uma falda não, foi a outra que falou. Que quando o ser é grande, iria ler muitos livros. Ou foi comprar muitos livros. Na página 35, também, temos uma observação. Fira-se em las conjugaciones de esos verbos irregulares, em la primera persona de indicativo. E identifique como cambia para el subjuntivo irregular. Aquilo que eu falei, ó. Joquepo. Então, o subjuntivo a gente só troca, né? Troca o... A terminação. Conjugou se o verbo é, vem desse verbo aqui, ó. O verbo caber. Então, o verbo terminou em é. Aqui no indicativo. No subjuntivo, a gente conjuga ele com a, né? E é aquela observação. Se o verbo no subjuntivo, no indicativo, que ele falou aqui, ó. Quando um verbo tiene la raíz de la primera persona, que é o Jo, irregular, no presente do indicativo, no subjuntivo, ele todo, ele vai ser irregular. Aí, observe aqui, ó. Se indicativo, o quepa, o quepo, né? Ele já é irregular na primeira pessoa, que é o Jo. Então, no subjuntivo, ele segue todo irregular. Ele não só tem a irregularidade na primeira pessoa. Ele segue todo no irregular. Eu quero que vocês agora façam as atividades. Eu coloquei aqui, pra quem não tem livro, que possa pausar, pra que dê pra vocês copiarem aí no caderno e responderem. Página 35, primeira questão. Então, marca lá a opção que contiene um verbo em subjuntivo irregular. Então, vocês vão ler essas frases, ABCD, e vai ver qual dessas frases tem um verbo irregular. Lembrem que verbo irregular são aqueles que mudam, geralmente, a raiz do verbo, não uma terminação, e que é uma troca, né? O irregular no subjuntivo é uma troca. Os verbos que terminam com a, a gente conjuga com e. Os verbos que terminam com e ou com i, a gente conjuga com a, as terminações. Na página 36, tem aí, ó. Ele irá a forma correcta do verbo para completar cada frase e a barra. Então, tem aí a frase, ele diz aí qual é o verbo, em parênteses, e vocês vão analisar quem é a pessoa. Para eu saber qual é o verbo certo que eu tenho que colocar na frase, eu tenho que saber qual é a pessoa do verbo, qual o pronome do verbo. Eu, identificando qual é o pronome do verbo, eu acho qual é o verbo a ser conjugado, a ser colocado. Porque o verbo conjugado, ele tem que estar em ligação com o pronome, tá? Ele tem que estar concordando com o pronome. Eu não posso pegar uma frase que fala de jo, né, eu, primeira pessoa, e colocar um pronome conjugado em nosotros, né, terceira pessoa. Não. Eu tenho que conjugar o pronome de acordo com a pessoa. Eu tenho que conjugar o verbo, né, eu tenho que conjugar o verbo de acordo com a pessoa, de acordo com o pronome. Cierto. Terceira questão. Completa com os verbos em presente de subjuntivo de forma adequada. Então, o livro dá aí para vocês qual é o verbo que tem que ser conjugado, e vocês vão ler a frase. Então, por exemplo, ó, temo que minha irmã no... Ó, minha irmã, tá falando de quem? Da minha irmã. Minha irmã é quem? Qual o pronome que a gente usa para minha irmã? Ela. Então, você vai pegar o verbo estar e conjugar em ela, tá? Então, temo que minha irmã no... Aí, conjugo o verbo e continuo a frase, certo? Todos esses verbos entre parênteses aí, não é só pegar ele e escrever aí nessa linha. Você tem que conjugar o verbo, tá bom? Conjugar o verbo de acordo com a pessoa da frase, de acordo com o pronome. Na página 41, a gente vai ver... Observe que a gente pulou, né, da 36 para 41, Porque as outras a gente vai ver na próxima aula. É um outro assunto. Então, na página 31, nós temos aí um poeta, né, Pablo Neruda, muito conhecido. E tem aí um texto, uma obra de Pablo Neruda, eu vou ler. Se tu me olvidas... Olvidas vem do verbo olvidar, que quer dizer esquecer. Então, quero que sepas uma coisa. Tu sabes como é isso. Se miro a luna de cristal, la rama roja de lento otoño em mi ventana. Se toco junto ao fogo, la impapável ceniza, ou o arugado corpo de la leña. Tudo me leva a ti, como se tudo o que existe, aromas, luz, metais, Então, aí na página 42, nós temos também outra obra de um outro escritor. Que é Jorge Luiz Borges. Também temos outra... É Ele Enamorado, né, também temos outra obra. La Rosa no Buscaba la Aurora. É de Federico Garcia. Que vocês vão ler aí depois. E vai responder essas atividades, tá? Então, a primeira questão. Del poema. Se tu me olvidas, as lo que se pide. Letra A. Copie. El único verbo em presente de subjuntivo. Você vai analisar o poema. Escrever qual o único verbo. Só tem um verbo naquele poema que está no presente de subjuntivo. O B. Retire del poema três adjetivos acompanhadas com su sustantivo. Se você não conseguir fazer isso, não tem problema, tá? Porque a gente vai ver esse assunto na próxima aula. Aí, segunda questão. Sobre el poema El Enamorado. O que que era desse autor quando habla solo tu eres? Aí, vocês vão ler o poema e fazer a análise. Terceira questão. Vocês vão marcar falso ou verdadeiro, certo? De acordo com os poemas lidos. A quarta questão. Mira el fragmento de la poesía de Pablo Neruda e contesta la pregunta seguinte. Aí, vocês vão ler aí as perguntinhas e responder. Cierto? Então, é isso. Chicos e chicas, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo para tirar as dúvidas, tá bom? E hasta luego. Besitos. Até a próxima aula.